Fala galera, você que está no canal RTF, eu sou o Guilherme Trindade e esse aqui é o Simon Oliveira, atleta de Muay Thai e MMA, que está participando com nós e mais diversos vídeos que vai estar rolando aqui no canal. O assunto escolhido para hoje é como encurralar o seu adversário no canto do ringue. Até porque o octógono não tem canto, né? Então vai ter isso no ringue. Então galera, falando sobre encurralar o adversário no canto do ringue, como é que eu quero prender ele? Primeiro eu tenho que ter um motivo por que eu estou prendendo ele. É muito difícil eu conseguir encurralar alguém onde ele tem um jogo de posição, onde ele está se impondo no jogo em mim, onde ele é mais forte e eu estou tendo que trabalhar com movimentação. Você normalmente vai tentar prender alguém que você não consegue segurar. O cara, eu sou mais forte, mas ele está muito rápido, se movimenta muito bem, ele está jogando num estilo mais clássico, está jogando na longa distância e eu não estou conseguindo jogar com ele. Então eu preciso o quê? Eu preciso tirar a velocidade dele, tirar a amplitude de movimento dele. Então eu preciso do quê? Do canto. Onde eu já consigo dobrar 50% da possibilidade de fuga dele, as manobras invasivas dele para trás e diagonais para trás. Ele só vai ter que conseguir, caso eu esteja aqui, para o meu lado esquerdo, caindo para a minha mão forte, no caso meu direto, de esquerda, eu na base de canhoto. No caso, eu no de destro, ele vai sair para o lado de cá. Então as possibilidades que ele tem, essas duas, as fugas em diagonais para frente, ou tentar o clinch, onde ele vai tentar jogar a truculência ali, a barra, para tentar sair fora. Mas no caso, vamos ignorar essa parte que pode acontecer em qualquer momento do combate, onde eu estou com o Simon aqui, como é que eu quero colocar ele aqui? Ele é mais rápido do que eu, tem muita movimentação de perna. Eu vou ter que começar a fechar esse ângulo na longa distância. Eu estou caminhando, estou seguindo ele no rim já o tempo todo. Pode girar no caso, eu vou entrar aqui, pode sair. Eu quero jogar ele no canto, comecei a andar para lá, ele já está saindo. Então eu vou começar a buscar o outro canto, ele vai lá, mas ele vai girar antes também. Porque ele é muito mais rápido do que eu. Vamos trabalhar com essa hipótese. Então antes de eu chegar nesse ponto, onde ele vai criar fuga, eu preciso começar a escolher o lado que ele tem a possibilidade de fugir. O lado que eu vou tirar de possibilidade para ele fugir, vai ser a minha mão esquerda. Então eu já vou começar fechando o ângulo para a minha direita. Ele tem esse lado de fugir grande e bom para ele, mas ele também vai ficar mais exposto para a minha mão esquerda. Então eu vou ficar jogando essa mão aqui e tentar fechar esse ângulo. Ele não vai conseguir fugir para cá, porque é o meu lado para mim que eu fecho fácil. E para cá ele vai ter dificuldade, porque vai estar minha mão com potência, eu vou desferindo golpes de potência. Então fechar o ângulo antes de chegar no canto. Então eu vou na longa distância já, já vou começar a guiar ele lá, para lá. Eu olho, ameaçou cair para um lado, eu já vou jogar para um do outro. Vou travar. Cheguei. Aqui nesse ponto aqui, ele já está no canto. Então agora é o momento que eu preciso colocar volume de golpes. Fechei o ângulo, escolhe se eu entrar com toda vontade, a aba para ele sair lá. Se eu entrar reto demais, pô, daí ele sai com mais facilidade ainda, ganhando minhas costas. Então eu vou ter que entrar com sequência de movimento, tentar fazer ele se defender para que eu consiga pegar e aproveitar isso aí. Tempo para mim jogar uma sequência de golpes nele. Não posso jogar a moda foca aqui, porque senão ele se fecha a guarda e já dá um cruzadinho aqui de olho fechado, não sei nem estar olhando. Vai pegar aqui e resta para a minha Nossa Senhora da Guarda Baixa que vai cair. Então vou jogar com consciência, vou jogar um, dois, três, vai, 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 tentar achar o espaço dele para ele não fugir. Beleza galera, espero que vocês entendam. É um pouquinho difícil de entender isso aí, porque existem diversas, inúmeras situações até chegar no canto. Por que ficar no canto, como chegar e como sair. Mas uma ideia boa para você treinar e começar a entender um pouquinho sobre como trabalhar encurralando o seu adversário no canto do corner. Beleza galera? Projeto só e até a próxima. Não deixe de seguir o Simon, arroba Simon Oliveira no Instagram. Cansei já. E segui em nós em todas as redes sociais. Não deixe de seguir.